A escravização descoberta agora na área do vinho não é novidade, né? Porque nós sabemos que a escravização convive perfeitamente com outras formas de produção. Ela comprou uma área de 59 mil hectares de terra e ela então precisava derrubar uma parte da floresta amazônica para plantar capim e assim criar o gado. Para esse trabalho temporário, ela contratou pistoleiros que se transformaram em empresas, empreiteiras e começou então um trabalho que envolveu milhares de pessoas nos anos 70 e nos anos 80. Essas pessoas vieram de outras regiões do Brasil, foram aliciadas em regiões que podiam estar a mil quilômetros, dois mil quilômetros de distância, com a promessa de que receberiam um valor superior ao que ganhariam nos locais de moradia. Então, chegarem dentro da empresa, eles eram informados que tinham uma dívida, que era a dívida do transporte até a fazenda e eles também tinham uma dívida que era daqueles instrumentos de trabalho, de proteção também ao trabalho ou de habitação, um prático para cobrir um barracão onde eles deviam dormir, panela, comida, eles tinham que comprar todo esse material de um comércio do próprio empreiteiro, do próprio gato. Os trabalhadores, como viam de outras regiões, não conheciam a área, não sabiam exatamente onde estavam, muitas vezes não sabiam sequer o município. A fuga era também dificultada porque havia homens armados e um fugitivo poderia ser capturado e espancado ou até morto. E pela legislação nacional, pelo artigo 149 do Código Penal, havia trabalho escravo de forma líquida e certa, porque a legislação brasileira afirma que se o trabalho for degradante, ou exaustivo, ou se for obrigatório, se houver ameaça, se houver dívida, é trabalho escravo. E ali tinha retenção de liberdade, tinha ameaças, tinha espancamento, tinha o sistema de endividamento, o pessoal não podia sair porque tinha dívida. Tinha a geografia que impedia também o deslocamento. Tinha um conjunto de fatores que provam que o trabalho era forçado. Ela deveria pagar por dano moral individual, porque ofendeu individualmente aquelas pessoas. Mas deveria pagar por dano moral coletivo, porque ela ofendeu o Brasil, ela humilhou o Brasil, ela tornou brasileiros pessoas escravizadas. Ela violou a lei nacional, a Constituição Nacional. Ela violou a lei abolicionista de 1888, que proibia a escravização de pessoas. É claro que a reparação econômica, as vítimas, não vai resolver o problema da dor sentida ou vivida. Uma mãe não vai ter a dor sofrida, solucionada. Mas é algo pedagógico para que a Volks não repita, porque ela não aprendeu. A minha expectativa é que nós precisamos recuperar a memória do que aconteceu naqueles anos 70 e 80 com o financiamento do governo brasileiro, com incentivos fiscais. Nós temos que ir atrás das demais empresas. Nós temos que saber o que o Bradesco fez, o que a Nick Stoff fez, o que o Bameritos fez, o que a Atlântico, que o Boadista fez, o que a Supergas Brás fez. O que os grandes empreendimentos financiados com dinheiro público, o que eles fizeram?